Ao que parece aquele site PEGI, lembra quando você assiste os trailers? PEGI 16, PEGI 18, enfim, esse site que geralmente regulariza as categorias dos games e tal Acabou vazando a data de Dragon's Dogma 2 E tudo indica que realmente é a data que eles vazaram Porque sumiram até com a publicação de lá, mas obviamente o pessoal pegou print e tal A gente vai falar sobre isso hoje, fica comigo se você é fã de Dragon's Dogma e está ansioso pelo segundo game Talvez esse vídeo te interesse Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo mais uma vez Como sempre, para mim é muito bom te receber e hoje não seria diferente Obrigado pelo carinho, obrigado por estar aqui comigo E se você é fã de Dragon's Dogma, se você vem acompanhando a nossa cobertura de Dragon's Dogma 2 Então se alegre que aparentemente o lançamento do game está mais próximo do que a gente imaginava Como eu falei para vocês agora há pouco, o site de classificação de faixa etária para o consumo dos games Acabou vazando o que aparentemente é a data de Dragon's Dogma 2 O jogo não tem data ainda para ser lançado, todo mundo sabe, todo mundo está aguardando os fãs principalmente E... está perto galera, está perto Peço para você que fique comigo até o final do vídeo e também dê sua opinião a respeito disso Se você acha que faz sentido ou não faz sentido, eu quero saber tudo depois, beleza? Bora lá! Não faz muito tempo que todo mundo, vocês podem ver aqui, tudo quanto é site, né? Publicou a respeito da Capcom ter comentado que sim, terão aí um grande lançamento para março de 2024 Inclusive, muitas pessoas, né? Acreditam que possa ser um novo jogo de Monster Hunter Que já está rumorizado aí já faz um tempo e tal Só que depois desse vazamento pelo site PEG Pode ser que não seja mesmo aí o lance do Monster Hunter, um novo Devil May Cry Ou mesmo o tão esperado pelo Lil Onimusha, Dino Crisis, não Ao que parece é mesmo aí o lançamento de Dragon's Dogma 2 Saca só, essa é a imagem, né? Que estava disponível no site europeu da PEG, né? Como vocês podem ver, está aqui, ó Datas de lançamento e plataformas Playstation 5, dia 22 de março de 2024 PC, dia 22, Xbox, dia 22 Ou seja, dia 22 de março do próximo ano Segundo o site, é a data oficial de lançamento de Dragon's Dogma 2 Obviamente, se você entrar no site agora Essa página não existe mais Está vendo, hein? Olha aí, ó Essa é a... Este é o site e essa era a página, né? Onde a informação se encontrava E agora ela está fora do ar Se a gente clicar aqui em Home Olha lá, nada mais funciona, ó Está vendo? Tiraram completamente fora O que corrobora a entender que isso é uma informação verdadeira Bora ler uma matéria, ó Dragon's Dogma 2, né? Pode chegar em março conforme data de lançamento vazada e tal É possível que a data de lançamento de Dragon's Dogma 2 Tenha acabado de vazar Antes mesmo da apresentação planejada do jogo Para dia 28 de novembro O PEG, o Conselho de Classificação Etária da Europa Publicou na sua página informações sobre o RPG de ação E adivinhe A referida página listada Página lista A suposta data De vazamento Basicamente está dizendo que eles estão falando a data de lançamento Que está traduzido do português e aí do inglês, né? E aí fica zoado Mas vamos lá É no dia 22 de março de 2024 De acordo com o PEG O que, para ser justo, combinaria com tudo o que sabemos sobre o projeto até agora Na verdade, a Capcom já havia declarado que um título importante E não revelado chegaria antes do final desse ano fiscal E nessa data vazada Tornaria Dragon's Dogma 2 a escolha óbvia Ano fiscal nem sempre é dezembro, tá, galera? Ano fiscal geralmente é março, abril, pelo que eu entendo, tá? Então faz sentido Final de ano fiscal, março Então, lançar esse jogo nesse período Claro, isso significa que Dragon's Dogma será lançado apenas algumas semanas após De Final Fantasy VII Rebirth Somando-se a uma programação já insanamente lotada para o início de 2024 Tem essa também, né? Final Fantasy VII Rebirth Se eu não estiver enganado Ele é no comecinho de fevereiro, certo? Ou eu estou louco? Confirmem aí Mas está muito, muito próximo, né? E, bom, enfim Eu acho muito louco, tá? Eu acho muito louco essa informação O que me deixa muito feliz, né? Porque recentemente eu joguei o game Essas cenas que vocês estão vendo aí Foi da captura que eu fiz Gostei muito do jogo E estou muito ansioso, né? Para saber mais a respeito disso E como dito aqui nessa matéria O jogo, ele está para receber agora novas informações No dia 28 de novembro, né? Desse mês A Capcom confirmou um evento já Um inside, sei lá Um showcase do jogo Para trazer novas informações Comentários dos diretores E, ao que acredito eu Vão sim informar a data oficial de lançamento do jogo E digo mais, cara Seria muito louco Seria insano Se eles colocassem Inclusive a data De demonstração do jogo Para a galera A gente sabe que a Capcom Ela sempre lança demo dos games Para que o público, né? Possa sentir O como está o jogo E eu digo para vocês Como alguém que já testou É que o jogo está muito pronto Tá ligado? Está muito bom E eu acho incrível Se todo mundo puder testar O que eu testei As portas fechadas Então, vamos ficar de olho Dia 28, obviamente Eu vou estar aqui Cobrindo tudo E se você puder estar aqui comigo Vai ser uma honra Como sempre Recebê-lo E descobriremos juntos Todas as novidades Eu estou quase que certo Que para mim é isso mesmo Por eles terem retirado a página Para mim é isso, saca? Dragons Dogma 2 Vai chegar aí Nessa data que eles falaram Dia 22 de março Nesse evento É possível que eles revelem isso E se a data for mudar Vai ser nesse evento Que eles vão falar Na minha opinião Pô, é um showcase do game Não é nem um showcase da Capcom Com vários jogos É um showcase de Dragons Dogma 2 Então, nada mais justo Que lançar a data E eu acho Existe a possibilidade De no dia Se a gente for muito feliz No dia Eles liberarem A versão de teste Que eu pude testar A demonstração Para todo mundo E aí vocês vão ver O quão gostoso Este jogo está Vou ficar aqui na torcida Comenta aí O que você acha Tamo junto Um abraço Até a próxima Gente, valeu Tchau 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 Tchau